Falar em café também é muito especial na cidade de Patrocínio. Nós estivemos lá e conferimos como que a produção é bem feita e como os cafés são de qualidade, especiais como a gente gosta. Então vamos voltar agora a Patrocínio e conferir essa fazenda que produz um dos melhores cafés do mundo. Chegou a vez de saber por que o café aqui de Patrocínio é considerado um dos melhores do mundo. Nós estamos aqui na fazenda experimental da Epamig, com plantações maravilhosas. E a gente quer saber por que o município que tem uma das maiores produções de minas do Brasil e do mundo tem um café com tanto sabor e qualidade. A resposta a gente vai dar agora. O que vocês fazem aqui que é tão importante para o melhoramento do café? É preciso deixar bem claro que a região do Triângulo é uma região privilegiada. Privilegiada de que forma? Privilegiada no sentido de você ter um clima muito favorável. A gente tem a chuva no momento adequado para o desenvolvimento da cultura e um período seco na época de colheita. Paralelo às condições naturais, que são muito favoráveis, nós temos o trabalho de pesquisa que vai de frente para fazer essa complementação. A gente está aqui num ponto muito importante, que é o banco de germoplasma. Isso. O banco de germoplasma é a maior coleção de cafés arábica do estado de Minas Gerais. O que significa isso? Uma característica do café arábica e, de uma forma geral, os cafés, é que ela não tem como você guardar a semente para você utilizar no trabalho de melhoramento genético a hora que você precisa. Então, uma alternativa mais usada é você ter o banco de germoplasma. Por quê? Através do banco de germoplasma, você tem esses materiais no campo e, à medida que você precisa de resgatar essas informações, você vai no campo e pega a coleta desses materiais. E o que vocês buscam quando fazem o melhoramento do café? Alta produtividade, sabor, qual que é o objetivo maior? O objetivo maior é a produção, é a produtividade, né? Para ter mercado, para ser rentável, tem que produzir muito. Aí, associado à produção, você tem também a qualidade de bebida. Agora, além dessa parte aqui, desse banco tão importante genético, vocês também têm a parte de sementes, né? Temos, temos sim. A gente tem vários campos registrados para a produção de sementes e a gente atende não só ao município de patrocínio, mas a diversas outras regiões cafeeiras do Brasil. E tem também uma área de experimentações, né? Com certeza, porque a fazenda tem o seu carro-chefe à pesquisa. Então, além da produção de sementes, nós temos também a área de ensaio de diversos trabalhos, associado a manejo, principalmente, e, consequentemente, também, a gente tem o melhoramento genético. Parabéns pelo trabalho, tá? E a gente fica feliz de ver que Minas Gerais produz um café tão saboroso para o Brasil e para o mundo. No programa de hoje, nós passamos em contagem em várias outras cidades. Eu tomo muito sol, aí como que eu faço para me proteger? Uso o sabonete GH, que tem uma linha completa para você. O GH tradicional é excelente e o pessoal de Minas gosta há décadas. O infantil, a criançada adora. Tem o sem perfume premium, para peles mais sensíveis. Tem também o vegano, que protege o planeta. O Acnex, que é o exterminador de cravos e espinhas. E esse aqui, ó, que é maravilhoso, com óleo de girassol e ômega 6, que tira essas ruguinhas de expressão. E a gente que passou de 50, precisa. Eu estou adorando, sabe por quê? Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. Com uma xícara de café, continuamos aqui. mostrando tudo o que acontece na Will Coffee. A cafeteria mais famosa de contagem, uma das mais famosas de Minas e do Brasil. É isso, Will? É verdade, eu tenho que afirmar isso. Então, Ledo, o que tem nessa caixa aí? Ninguém nunca vem com uma caixa aqui na cafeteria? É o mistério da caixa. Olha só, gente, eu cheguei com essa caixa aqui e já falamos... Contar agora ou não? Contar agora? Não, agora nós vamos contar. Nós vamos contar, sim. Agora, são meus apetrechos de café. Você tem que ver, cara. Olha aí. Ah, rapaz, você é um coffee lover, sabia? Pera aí. Eu achei que você ia ficar bravo. Como é que eu chegar com isso aqui na sua cafeteria? Não, esse é o resultado do trabalho bem feito do barista. Quando você comove as pessoas e envolve elas no café, elas produzem isso aí. Comprar acessório, ir atrás de grão. Isso é um coffee lover e você é um coffee lover profissional, né? O que eu tô vendo aí? Olha, e deixa eu te falar, tem um lance desse aí que eu li, né? Do Capra, 30 anos atrás, de terceira onda do café. Terceira onda. Isso é a terceira onda. Porque a terceira onda, ela não é fomentada nas cafeterias. É a fomentada quem frequenta as cafeterias. Porque ele se quer levar um pedacinho da experiência na sua casa. Ou produzir a experiência das cafeterias na sua casa. Não dá pra ter uma cafeteria sua lá em casa, a gente vai dividir, né? Vai fazer. Inclusive, você não vai poder ficar 24 horas na cafeteria. Você vai produzir momentos na sua casa. E aí você vai se tornar meio que um barista. Mesmo porque a gente ia querer ficar 24 horas na cafeteria, 24 horas na cachaçaria, 24 horas na fábrica de queijo. Eu já tive essa experiência porque eu morava na cafeteria, né, cara? É, nós morávamos aqui agora que mudamos, né? Aqui, gente, era a casa deles quando sonharam em fazer uma cafeteria e deu muito certo. Agora, vamos ver minhas coisas aqui. Vamos ver, vamos lá. Vamos ver se você conhece tudo. Então, se você decorar quatro coisas do café, você fala assim, bom, eu salvo meu grão. Primeiro, comprar café numa torra recente. Você guarda o café. Sem luz, sem oxigênio, sem água e sem alta temperatura. Se você conseguir fazer essas quatro coisas, o grão, você vai poder consumir esse grão com qualidade por mais tempo. Então, essa é a regrinha boba. Aí é bom pôr um pregador aqui. Pregador. Simples. É porque eu vim correndo e acabei deixando pra trás. Isso aqui já é uma evolução do coffee lover. Não, você é do clube, cara. Você é repórter do café. Todo um adota, boa, nós dois? Você é autêntico com o coffee lover. E é assim, eu sou o coffee lover mineiro. E eu sou a roça. E eu sou o coffee lover. Você é um coffee lover que mora num estado que é o maior produtor do mundo. Pronto, aí já ganha vantagem. Agora é o seguinte, eu vou precisar disso aqui pra gente experimentar seus cafés? Não, nesse caso não. Aí eu vou preferir do grão e aí uma oportunidade. Ô Michelle, sonho realizado? Sim, realizado. Eu consegui me realizar profissionalmente. Não foi fácil chegar até aqui, né, porque eu vim, eu ficava mais em casa, ajudava até o Will na profissão dele, mas assim, eu tive que aprender tudo. Agora, nós vamos experimentar os cafés então, né, Heitor? Só agradecer as meninas aqui. Como é que vocês chamam mesmo? Milene e Josi. Milene e Josi, muito obrigado, viu? Obrigado. Chegaram aqui na cafeteria pra experimentar um café, ficaram aqui colorindo a nossa reportagem. Daqui a pouquinho, gente, vamos experimentar o que o Will Goff tem de melhor. Não saiam daí. A aviação Cipó, por onde passa em Minas Gerais, tem as suas preferências. E a nossa de hospedagem aqui, em Lavras Novas, Distrito de Ouro Preto, é esta, a pousada Vila Mineira. Olha só que local aconchegante. São apenas 14 apartamentos, distribuídos como se fosse uma vilinha do interior de Minas Gerais. Cada um é uma casinha dessa, rústica, colonial, mas muito confortável por dentro. Os quartos têm luxo e tranquilidade pra você ficar com a esposa, com a namorada ou então com a família. Aqui tem também sauna e banheira de hidromassagem com vista para as montanhas. Um verdadeiro spa. E você pode curtir tudo isso vendo as montanhas de Minas, essas paisagens maravilhosas. Então faça como a aviação Cipó. Vindo a Lavras Novas, em Ouro Preto, fique aqui. O café da manhã, gente, também é delicioso, com o tradicional pão de queijo, aquele cafezinho de Minas e tudo que a gente gosta. Aqui você também curte essa neblina deliciosa de Ouro Preto e o friozinho típico dessa época do ano. Então não esqueça, vindo a Lavras Novas, em Ouro Preto, fique aqui, na pousada Mineira. E nesse programa especial de café, eu convidei a minha amiga Michilene pra gente fazer uma receita e deixei ela livre pra escolher. O que você pensou aí pra gente fazer hoje? Toledo, como você me pediu de última hora, eu pensei num bolo, que é uma coisa prática, a receita é simples, é rápida e é super gostosa. E é fácil de fazer? Fácil de fazer. Qualquer um aprende? Qualquer um aprende. Isso é legal, gente, porque o café tem mil e uma utilidades, né? A gente tá vendo aí, né, com o Will, como que é importante a gente entender essas nuances pra aproveitar da melhor maneira possível o café. Então vai ser um bolo e você vai usar qual tipo de café? Aqui eu tô usando um café coado, simples, a gente só precisa fazer um café bem forte. Tá, então um café fortão, uma xícara assim, um copo, e você vai explicar depois como é que funciona. Exatamente. Legal, e tem que ser um café de qualidade, né, gente? Um café especial pra você poder aproveitar todos os aromas aí, né, das montanhas de Minas Gerais. E aí, nós vamos usar o café aqui pra fazer bolo, mas você tendo um cafezinho aí também, gente, pode, né, tomá-lo com pão de queijo. E vai ser o xodó de Minas, é claro. O pão de queijo que é verdadeiramente mineiro, feito com queijo do cerro e tudo de bom que a gente tem no estado. E se aí, né, na sua padaria não tá vendendo pão de queijo, você que é dono tá perdendo tempo e dinheiro, porque o xodó de Minas atrai e agrada os clientes. E se na padaria que você compra não tem xodó de Minas, você também tem que exigir. Sabe por quê? Xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo. Vamos, Michelin, contar os ingredientes, então? Vamos lá, Suleiro. Anota aí o que você precisa pra fazer, né, esse bolo de café aqui da Aviação Cipó. Três ovos. Uma xícara de chá de óleo. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara e um quarto de café bem forte. Quatro colheres de chocolate em pó. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher e meia de fermento. E uma pitada de sal. Uma xícara e meia de açúcar. Amém.